Eu acho que o Bolsonaro não está precisando de ninguém que o ataque, ele está cavando aí devagarinho, devagarinho, alguma coisa muito ruim para ele mesmo. Ontem, por exemplo, ele perdeu muito feio nessa guerra das panelas, foram 300, no Twitter, né, que é a plataforma onde ele tradicionalmente sempre se deu melhor, sempre se deu muito bem, foram 330 mil menções favoráveis a ele contra quase 500 mil menções contrárias a ele, mais de um terço de vantagem para o time do contra Bolsonaro. E o efeito do comportamento dele diante da crise do coronavírus parece ter sido crucial para essa derrocada aí, esse fracasso na guerra das panelas. A agência Baites, que fez esse levantamento, notou duas palavras muito constantes nas críticas ao presidente, que eram, essas palavras eram, egoísta e egocêntrico. Então, essa referência ao coronavírus parece que estava muito claro lá. Agora, então, está claro que o Bolsonaro está aí vivendo um momento de inflexão nas redes sociais, que sempre foram o esteio dele, e vamos ver se isso é uma tendência ou se é algo reversível. Quanto ao Olavo de Carvalho, professor de filosofia online, e essa mensagem que ele deixou é claramente um ensaio de adeus, né, e se isso se concretizar, se ele desembarcar do bolsonarismo, certamente vai ampliar o racha que já começou a existir lá atrás, quando os lavajatistas se opuseram aos bolsonaristas. Então, agora vai ter os ex-olavistas e os olavistas, bom, vai ser mais um racha aí dentro da turma do presidente. Fora isso, se o professor de filosofia online desembarcar mesmo, vai fazer a menor falta, é mais um rato que começa a deixar o barco, e a gente sabe o que isso significa. Obrigado.